Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira. Os produtores rurais da Associação Sousa Lima, a Solima, doaram cestas de hortifrute para a Santa Casa de Postos de Caldas e para os funcionários. Ao todo, foram doadas 700 cestas compostas por legumes e hortaliças produzidas no bairro rural Sousa Lima. A doação teria sido uma forma de agradecimento aos profissionais que continuam seus trabalhos na linha de frente durante o período de pandemia. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta cotado a R$ 5,30, variação positiva de 1,40%. O euro fechou também o dia em alta cotado a R$ 5,78, variação positiva de 0,15%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação.